O Edson FUNK Vem, 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 irmão se firma em Cristo Agora vai hein, irmão se firma em Cristo Em nome de Jesus, que tu vai ter sua vitória Glória, 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 glória Irmão se firma em Cristo, que tu vai ter sua vitória Glória, 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 glória Irmão se firma em Cristo, que tu vai ter sua vitória É o Ed que tá na luz, é o Ed que converteu Antes cantava pro mundo, hoje eu canto pra Deus De um jeito bem melhor, de um jeito abençoado Deus me retirou da cova, apagou o meu passado Perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida Por isso toda a igreja Nosso Senhor glorifica, nosso Senhor glorifica Nosso Senhor glorifica, nosso Senhor glorifica Irmão se firmar em Cristo Agora vai hein, irmão se firmar em Cristo Talvez luar Yellowstone e Judson Em nome de Jesus, que tu vai ter sua vitória Glória, glória, glóra, glória Irmão se firmar em Cristo, que tu vai ter sua vitória Glória, 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 glória Irmão se firmar em Cristo, que tu vai ter sua vitória Vem, 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 irmão se firma em Cristo Vem, 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 irmão se firma em Cristo Agora vai hein, irmão se firma em Cristo Em nome de Jesus, que tu vai ter só vitória Glória, 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 glória Irmão se firma em Cristo, que tu vai ter só vitória Glória, 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 glória Irmão se firma em Cristo, que tu vai ter só vitória É o Ed que tá na luz, é o Ed que converteu Antes cantava pro mundo, hoje eu canto pra Deus De um jeito bem melhor, de um jeito abençoado Deus me retirou da cova, apagou o meu passado Perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida Por isso toda a igreja Nosso Senhor glorifica Nosso Senhor glorifica Nosso Senhor glorifica